E a equipe do Balão Geral está nesse momento aqui no bairro Natureza. Olha, essa rua ali já dá acesso ao povoado em Poeira. Você pode ver logo aqui nas imagens desse carro da Polícia Civil. Essa viatura já está aqui posicionada em frente a essa residência. É porque nesta residência aqui há uma mercadoria roubada. O delegado já está aqui, o camburão está aberto, o delegado regional César Ferro. Vamos entrar agora aqui com exclusividade com o nosso cinegrafista Israel Delamarque. Olha só, a casa aqui, a gente pode ver que é uma garagem, né? E uma grande mercadoria que foi apreendida pela Polícia Civil e Militar nesse momento. Olha só, aqui já é os fundos da residência. Olha que uma área bacana, mas aqui já é o fundo da residência e a mercadoria está aqui. São produtos secos e molhados, gêneros alimentícios. E o delegado está juntamente aqui com a Polícia Militar. Olha só, a gente já pode ver aqui já uma grande quantidade da mercadoria já aqui, nessa casa. E o delegado está aqui juntamente com a Polícia Militar. Para cá também mais mercadorias. A gente pode observar que são produtos, como eu falei, gêneros alimentícios, secos e molhados. E é muita coisa mesmo. Delegado, o senhor está aqui já em campo desde cedo com a Polícia Militar. Quais as informações que o senhor já tem aqui para a gente? Não, isso. Flagramos hoje uma operação em conjunto com a Polícia Militar, né? Como sempre a gente faz, o trabalho integrado, em busca de um maior resultado. E hoje nós estouramos dois depósitos de mercadoria roubada, né? De roubos diferentes, roubos de cargas diferentes. Já foram presas duas pessoas, estamos realizando novas diligências no sentido de prender os demais participantes dessa organização criminosa. Acreditamos que em torno de oito a dez pessoas participam dessa organização criminosa que comete vários crimes de roubo aqui na região, né? Principalmente dessa mercadoria de mercado, de supermercado, como eles chamam de secos e molhados, né? Aqui está uma parte da mercadoria, a gente acredita que seja já de outro roubo. E outra foi encontrada em uma fazenda, a outra parte, que eu acredito que seja o dobro dessa aqui, foi encontrada em uma fazenda, guardada em uma fazenda a três quilômetros de Presidente Dutra. Uma fazenda em sentido tum-tum. Então, já foi apreendido moto, foram apreendidas duas pessoas, né? A mercadoria lá está sendo trazida para a delegacia regional. A mercadoria lá, a gente já sabe que foi de um caminhão roubado ontem em Itapecuru, um caminhão do Matheus. Eles roubaram em Itapecuru e trouxeram para cá, para a Presidente Dutra, onde deixaram a mercadoria, né? E as diligências continuam, né? Estamos aqui focados com a Polícia Militar, no sentido de prender, eu acho que no mais tardar até o final da tarde, o máximo de integrantes dessa organização criminosa. E sempre com parceria com a Polícia Militar? Não, sem dúvida, sem dúvida. Temos o mesmo objetivo, temos realizado um trabalho integrado, conjunto sempre, e vem dando, acredito, um bom resultado dentro das nossas possibilidades, né? E, inclusive, quero agradecer também a Polícia Militar, o Comando da Polícia Militar, o Tenente Coronel Ivalda, o Capitão Aécio, que estão sempre dispostos a ajudar a gente, né? Nunca negaram serviço, toda vez que a gente aciona, chegam junto, passam informação, a gente e o trabalho vem sendo realizado de uma maneira bem acontente dentro daquilo, como disse, que a gente tem condições de realizar. Ok, delegado. Então, vamos começar aqui com o Capitão. Capitão Aécio, essa ocorrência aqui, como o delegado mencionou, também faz parte já lá de Tundum, né? Como foi que chegou ao conhecimento também do Capitão? É, a gente tem uma, como o próprio delegado falou, o delegado regional, a gente tem uma parceria muito boa com a Polícia Civil. Ele entrou em contato com a gente, que de pronto já mobilizamos no efetivo para apoiar a operação. Conseguimos lá fazer a prisão do caseiro, lá da fazenda, onde ele tinha entrado no mato, a gente conseguiu fazer a prisão dele no mato. E aí, a partir de então, ele desencadeou essa outra operação, esse outro local, onde ele informou, onde estava uma parte da mercadoria. E o desenrolar demais aí com a Polícia Civil, para a gente tentar fazer a prisão aí dos todos envolvidos nesse roubo, né? Ok, Capitão. Obrigado pela entrevista. Olha, Paulo, a gente pode ver, como eu falei, a mercadoria é grande. Você pode ver que leite, né? Tem leite, tem papel higiênico, muitos rolos de papel higiênico, fraldas. Ou seja, a mercadoria de produtos secos e molhados, que seria possivelmente distribuída aqui em toda a região, em Presidente Dutra e demais cidades, né? A gente já está saindo aqui, já na outra porta da residência. Muitas cervejas também foram apreendidas. Vamos para cá agora. Nesse momento, estamos aguardando aqui, acompanhando com a Polícia Civil e Militar, o desfecho de toda essa história. Porque o delegado também tem mais informações no final da tarde para repassar para a TV Cidade. Então, a matéria completa, amanhã, no Balanço Geral, estamos mostrando aqui, em loco, no local, né? Toda a equipe do delegado regional César Ferro, juntamente com o capitão Aécio, mostrando aqui essa residência. Foi aqui onde foi encontrado toda essa mercadoria, bem escondido mesmo em Presidente Dutra. Aqui já é um bairro que está começando agora, né? São poucas casas aqui, residências, e está aqui. Mas a polícia foi rápida porque está investigando, é o trabalho da Polícia Civil de investigar. E essa carga que toda foi apreendida pela polícia vai agora direto lá para a regional de Presidente Dutra, onde o delegado decide deslocar agora, juntamente com a sua equipe, investigadores e o capitão Aécio. Agora, com relação ao outro ponto, outra equipe está deslocando já, já está em diligência, lá na BR-226, onde foram encontrados os dois elementos suspeitos. E serão apresentados ainda, logo mais à tarde, lá na delegacia. Com as imagens de Israel Della Marques e Roberto Maia, para o Balanço Geral. Com as imagens de Israel Della Marques e Roberto Maia, para o Balanço Geral.